E aí pessoal, hoje a gente vai estar falando quatro coisas que nós não gostamos muito aqui em Portugal Antes de falar a gente quer deixar claro que nós gostamos muito de Portugal Nós só vamos pontuar aqui algumas coisas que nós não gostamos Então não fica de mimimi nos comentários dizendo Ah, mas não é bem isso que vocês estão falando A gente vai falar da nossa experiência e aquilo que a gente passou Agora, se vocês têm uma opinião diferente, beleza, pode até escrever aqui embaixo Não precisa odiar o vídeo e tal, porque querendo ou não foram várias experiências que a gente passou Então a gente só está falando da nossa opinião Antes de começar, eu quero dizer que Portugal é um país maravilhoso Eu não tenho nada para me queixar sobre Portugal É polêmico A primeira coisa é a falta de educação Quando eu falo falta de educação, já é algo bastante cultural aqui As pessoas são meio rígidas demais para tratarem umas com as outras E isso até acontece comigo, porque eu quando falo português de Portugal Eu noto que eu fico mais agressiva É uma coisa muito estranha Uma das coisas que mais me incomoda é a forma rígida e ríspida com que os portugueses tratam eles próprios e também os imigrantes É um pouco cultural também, porque eu fiquei escandalizado quando eu cheguei, por exemplo, num posto de gasolina aqui Onde tem uma parte onde funila, tem duas filas e depois se torna uma fila só E eu fiquei escandalizado porque sempre, todas as vezes que eu fui nesse posto, na hora que dava a minha vez de ir Se eu não acelerasse o carro e enfiasse o carro na frente de outro português, ele ia furar a fila Mesmo que fosse a minha vez, mesmo que eu tivesse preferência, às vezes iria passar assim pela minha frente e furar a fila de carro É aquilo, minha experiência, passei várias vezes por isso Eu, por exemplo, já não concordo muito com o Felipe, isso é só uma situação Pode ter sido mesmo que várias vezes aconteceu com ele, mas eu acho que em comparação com os outros países Portugal respeita muito a questão de filas, respeita muito as pessoas, o outro Isso é uma mentalidade bem europeia Mas o que eu acho que é muito ruim é a questão do atendimento ao público É um atendimento muito pobre, as pessoas não ligam muito, entendeu? Você chega numa loja, por exemplo, e ninguém fala, oi, eu preciso de alguma ajuda e tal É, aconteceu comigo, por exemplo, que uma vez eu fui comprar uma latinha de Coca-Cola Perguntei à mulher, tem uma lata de Coca-Cola aí? Ela falou, não Simplesmente, na hora que eu ia embora, um amigo meu viu que no cantinho tinha várias garrafas de Coca Mas, tipo, por eu ter perguntado, não era uma lata Em vez da pessoa, como vendedora, dizer, não, não tem lata, mas tem uma garrafa Não, tipo, eles perdem muita venda Mas isso tem muito a ver com os portugueses serem bem literais Se você pede pão, eles vão te dar pão Se você pede pedra, ele vai te dar pedra, entendeu? Ele não vai pensar que ele pode ter uma outra alternativa Isso é bastante cultural também, né? Sim, mas pelo ponto de vista, é uma falta de capacidade comercial Tipo, você vê tanto pelo marketing do país Sim, exatamente Desculpa, eu tava falando assim, mas é porque eu trabalho com vendas e pesquiso muito sobre isso E falta muito desse recurso na cultura portuguesa É um defeito bem grande que poderia ser trabalhado, nada muito agressivo Mas que no dia a dia são coisinhas que incomodam às vezes, né? E é o que muitos outros países falam Nós trabalhamos com ingleses, com indianos, com outras nacionalidades E eles sempre falam que isso é realmente, deixa a desejar aqui em Portugal Sim, vamos lá pro ponto 2 Isso é minha opinião também agora Comodismo e murmuração É, eu concordo com isso também Portugal foi um país muito rico há uns séculos atrás E perderam tudo Então eu acho que isso traumatizou um pouco Então eles, os portugueses têm muito pessimismo, muito comodismo Não gostam de arriscar muito, são pessoas que jogam muito pelo seguro, pelo medo Pelo fato de já terem perdido muito Isso fez com que eles se retraíssem Então são pessoas que não experimentam nada Por exemplo, o comércio aqui em Portugal é sempre muito limitado Porque as pessoas não experimentam coisas novas Todo tipo de inovação comercial que, por exemplo, no Brasil ou em outros países dão certo Em Portugal nunca dá certo Não dá, é Parece incrível Porque geralmente quase todo brasileiro que conversa comigo Pensar, tô pensando em montar Abrir um negócio Abrir um negócio em Portugal e vai dar certo Tipo, não vai Não vai Se for alguma coisa além do que já existe aqui Sim, você aqui acerta muito mais Abrindo um café Você pode ter 20 cafés numa rua Você ganha mais dinheiro abrindo um café Mais um café Exato, mais um igual Você abrir, por exemplo Uma loja de coxinha, por exemplo Uma coisa diferente Não funciona Isso é uma coisa também que atrapalha o país a crescer Porque sem novidade você não consegue desenvolver, entendeu? E é isso que acontece muito aqui em Portugal Sim, a respeito da murmuração também que é o tópico aí Eu acho que, tipo, português reclama muito de tudo Tipo, ah, como é que tá o dia? Se tiver sol vai reclamar que tá ventando Se não tiver ventando vai reclamar que não tá ventando Isso é muito cultural também E vários portugueses que eu já conversei já reconheceram isso também Sim, é um pessimismo muito grande É mesmo típico do português Ser pessimista sempre Sim, agora eu escolhi também dois tópicos da minha parte E eu vou estar falando um pouquinho deles aqui Então o terceiro tópico é o transporte público Transporte público em Portugal não é ruim Se você for pra cidades como Lisboa, por exemplo Mas não é tão bom quanto outros países Eles funcionam muito melhor do que o Brasil Porque as estradas funcionam muito melhor do que o Brasil E o último tópico são as leis trabalhistas O que acontece na União Europeia É que a lei da União Europeia é boa sobre trabalho Só que ela é boa pra países que são justos e honestos com o seu povo O que acontece com essa lei É porque você pode dar contratos de trabalho pra pessoa E depois de um certo número de contratos Você tem que efetivar a pessoa Como se fosse assinar a carteira aí no Brasil Então você pode trabalhar até três anos numa empresa Sem estar efetivo Sem ser funcionário efetivo mesmo da empresa Ou seja, você tá sempre... Trabalho temporário Sim, trabalho como se fosse trabalho temporário Geralmente, quando o país é honesto e tá em boas condições O que ele vai fazer? Ele vai passar por um período experimental do funcionário E não vai esperar até acabar o limite pra assinar a carteira Pra efetivar o funcionário Mas aqui em Portugal, às vezes, o que acontece é A empresa mantém o funcionário por três anos E depois simplesmente manda o funcionário embora Porque é de maior interesse Eu acho que as leis trabalhistas aqui são péssimas Pra empresas que só visam ganhar dinheiro E não se preocupam com os funcionários E aqui o sindicato dos trabalhadores é muito corrupto Assim como no Brasil existe muita corrupção Aqui também tem, só que em uma menor escala Bem menor Mas em Portugal, nós conseguimos ver muito bem Que o Brasil é simplesmente um aumento do que já acontece aqui Tudo que era bom em Portugal ficou muito bom no Brasil Mas tudo que é ruimzinho aqui ficou muito ruim no Brasil Então toda essa corrupção que existe no Brasil Essa mentalidade tem muito a ver com Portugal Só que, claro, Portugal é um país que está dentro da União Europeia Então sofre alguns condicionamentos pra todas essas coisas erradas Mas se eles estivessem sozinhos, com certeza seria um bem mais parecido com o Brasil Então é isso É isso Vamos mostrar pra eles onde é que a gente está Olha, a gente vai mostrar um pouco do cenário aqui Cuidado de não cair por causa de que é aqui embaixo Como é que é? Vou mostrar aqui pra vocês um pouco Olha aqui a piscina de onde a gente trabalha A gente trabalha aqui no Oraview Beach Club, em Albufeira Tá aqui o nosso hotel O site chama MGM Mutohotels Vou deixar no link aqui embaixo Vou mostrar aqui pra vocês também um pouco do mar Olha que lindo Ainda está no inverno Aquele hotel branco, esse aqui lá no fundo também é nosso Faz parte de onde a gente trabalha Então é isso, pessoal Valeu por ter assistido o vídeo Tchau Outra vez É nossa opinião Eu sei que muita gente vai ficar ofendida Mas é porque hoje em dia todo mundo ficou ofendido por alguma coisa Não fiquem de mimir, por favor Porque essa é a nossa visão E é claro, a gente vai respeitar se vocês tiverem uma opinião diferente E a gente até quer saber qual ela é Então é isso Falou, pessoal Vamos voltar pro trabalho Tchau, tchau Tchau Ai, caí Será que pegou isso? Será que pegou? Alguém caiu de maduro Maneiro, fechou bem o vídeo Tchau 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 Tchau